O Calpai do Pão O Calpai do Pão O Calpai do Pão E a galera doidinha pra dançar E a galera gritando, bota cerveja Eu tenho um espinjelando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar E a galera gritando, bota cerveja Eu tenho um espinjelando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar Um rei de leipo na mão, curtindo aquele somzão Eu e o Renatinho, curtindo pra cada um Algo somos pra mim, você vai gostar Vem, pode chegar E a galera gritando, bota cerveja Eu tenho um espinjelando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar Um rei de leipo na mão, curtindo aquele somzão Eu e o Renatinho, curtindo pra cada um Ao som do Renatinho, você vai gostar Vem, pode chegar Samir dos Teclados O Cowboy do Porró Volume 6 E a galera chega mais, chega mais, chega mais Sai na minha baixa, vai tirar a mão na Andar a gatinha, no fim da semana Sai na minha baixa, vai tirar a mão na Andar a gatinha, no fim da semana Sai na minha baixa, vai tirar a mão na Andar a gatinha, no fim da semana Sai na minha baixa, vai tirar a mão na A Nara já tinha no final de semana Onde passava, só me dava bem A Beni parava pra pedalar também Onde passava, só me dava bem A Beni parava pra pedalar também Vem mitelona, vem mitelona Vem mitelona, dançaram com razão Vem mitelona, vem mitelona Vem mitelona, dançaram com razão Sai na minha bike Pra tirar uma onda Andar as gatinhas No fim da minha semana Sai na minha bike Pra tirar uma onda Andar as gatinhas No fim da minha semana Onde passava, só me dava bem A Beni parava pra pedalar também Onde passava, só me dava bem As meninas paravam, a pedala também Vem mitelona, vem mitelona, vem mitelona Gostaram forrozão Vem mitelona, vem mitelona, vem mitelona Gostaram forrozão Amigos teclados, o cowboy do forró, volume 6 Vem de semana, eu tô de boa Tô na joelha, eu tô feliz, eu tô à toa Faz sim, faz sim Querendo amor Tirando onda, de pé bom e pegando Tô na balada, oh Comendo água, oh Vem comendo jeito, transbordando de prazer Tchá, 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 tchá Olha que vem fazer o amor, vem fazer a banana Tchá, 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 tchá Olha que vem fazer o amor, vem fazer a banana Fim de semana, eu tô de boa Tô na joelha, eu tô feliz, eu tô à toa Faz sim, faz sim Querendo amor Tirando onda, de pé bom e pegando Tô na balada, oh Comendo água, oh Daquele jeito, transbordando de amor Tchá, 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 tchá Olha que vem fazer o amor, vem fazer a banana Tchá, 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 tchá Olha que vem fazer o amor, vem fazer a banana Tchá, 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 t Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu ala já se entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais do mesmo abraço Não deixo meu corpo sem cober Em todas as vagas da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem cervejo Não se perca em mim na grotidão Sem teu amor guiado o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Busa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Não saia nunca mais do mesmo abraço Não deixe o meu corpo sem cober Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem cervejo Não se perca em mim na grotidão Sem teu amor Não se perca em mim na grotidão Eu me chamo solidão Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Busa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Que iluminou Toda minha vida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Busa preferida Ah, raio de luz Que iluminou Toda minha vida Ah, raio de luz O nosso amor É pra toda a vida Alô, alô, alô Fala comigo Alô, alô Esqueci, não consigo Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Esqueci, não consigo Me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Ligo, nem atende mais Chama, soca, japa, star Diz pra mim Qual a razão Por que não quer me atender Fez o meu coração Apaixona por você Não é justo Nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que só penso em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Esqueci, não consigo Alô, alô Alô, não vai doer não Alô, alô Desarmou no coração Desarmou no coração Inesquecível Inesquecível Especial Alô, alô Ligo, nem atende mais Chama, soca, japa, star Diz pra mim Diz pra mim Qual a razão Por que não quer me atender Fez o meu coração Apaixona por você Apaixona por você Não é justo Nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que só penso em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Esqueci, não consigo Alô, alô Alô Não vai doer não Alô, alô Desarmou no coração O que eu vou te falar Hoje eu falo o sarroneiro Que não para em tocar O rock na roça vai até o som vai Hoje tu fala só pra mim, eu falo do interior Eu falo já, eu e eu falo com tu O Calvói do Forró Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Você foi embora, mas ficou meu coração Era o meu sonho, tão realizado Eu amava tanto, me deu tudo errado Volte-me, amor, me tire essa paixão Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Volte-me, amor, me tire essa paixão Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Meu primeiro amor, me apaixonei Eu gostava tanto, você me deixou, não imaginava ficar na solidão Você foi embora, mas ficou meu coração Era o meu sonho, tão realizado Eu amava tanto, me deu tudo errado Volte-me, amor, me tire essa paixão Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Volte-me, amor, me tire essa paixão Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Se bora, se bora, se bora Se bora, meu sucesso continua Força meu cowboy do forró Gravando o seu balão, seis Se bora, se bora, se bora, se bora, se bora E tá bonito, tá bonito Vamos lá, só forró Meu primeiro amor, me apaixonei Eu gostava tanto, você me deixou Não imaginava ficar na solidão Você foi embora, mas ficou meu coração Era o meu sonho, tão realizado Eu amava tanto, me deu tudo errado Volte-me, amor, me tire essa paixão Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Volte-me, amor, me tire essa paixão Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Meu primeiro amor, me apaixonei Eu gostava tanto, você me deixou, não imaginava ficar na solidão Você foi embora, mas ficou meu coração Era o meu sonho, tão realizado Eu amava tanto, eu amava tanto, deu tudo errado Volte-me, amor, me tire essa paixão Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Volte-me, amor, me tire essa paixão Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Você me deixou, não imaginava ficar na solidão Abravo já, muda ficar na solidão Música É difícil entender, porque você é assim Quando eu penso em você, até bem logo penso em mim Não sei o que aconteceu, mas você irá agir assim Será que tá com outro alguém, que ainda gosta de mim Quando eu te conheci, você era demais E tu me conquistou, agora apaixonado estou Não sabe quanto tempo eu estou sofrendo Por causa desse amor, não me abandone, volte logo Não me deixe, por favor Simbora, vida! E o nosso amigo Renato Estúdio Félix, gravando ao vivo Simbora! Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho É difícil entender, porque você é assim Quando eu penso em você, até bem logo penso em mim Não sei o que aconteceu, mas você irá agir assim Será que tá com outro alguém, que ainda gosta de mim Quando eu te conheci, você era demais E tu me conquistou, agora apaixonado estou, estou, estou Não sabe quanto tempo eu estou sofrendo Por causa desse amor, não me abandone, volte logo Não me deixe, por favor Não sabe quanto tempo eu estou sofrendo Por causa desse amor, não me abandone, volte logo Não me deixe, por favor Samir dos Teclados O Cowboy do Cowboy, volume 6 Alô, Tony Jaime Alô,izão Vamos lá só essa música apaixonada aí, ó Os truos e o lindo você tem Olhar inocente Será que o amor Já envolveu a gente Fui amor à primeira vista Eu não consigo disfarçar Você não sai do meu pensamento Me dê uma chance Vamos viver esse romance Deixa eu te amar Eu paro de pensar em você Eu não consigo te esquecer Vê se não some Fica fina se não é preciso Tua felicidade está comigo Não me abandone Fica fina se não é preciso Tua felicidade está comigo Decida de uma vez e vem pra mim Cibona, 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 cibona Os dois do lindo você tem Olhar inocente Será que o amor Já envolveu a gente Foi amor à primeira vista Eu não consigo disfarçar Você não sai do meu pensamento Me dê uma chance Vamos viver esse romance Deixa eu te amar Eu paro de pensar em você Eu não consigo te esquecer Vê se não some Fica vindo assim não é preciso Tua felicidade está comigo Não me abandone Fica vindo assim não é preciso Tua felicidade está comigo Precisa de uma vez e vem pra mim Fica vindo assim não é preciso Tua felicidade está comigo Não me abandone Fica vindo assim não é preciso Tua felicidade está comigo Precisa de uma vez e vem pra mim Samir dos teclados O cowboy do forró Alô Doutor Félix E essa é a parada dos paredões Simbora, 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 simbora Você vai de fuso que eu vou te ferrar A mulher é da pira A chegada de um baile Você vai de fuso que eu vou te ferrar A mulher é da pira A chegada de um baile Só vira o capô Eu soltei o chão A mulher não cresce O meu coração Só vira o capô Eu soltei o chão A mulher não cresce O meu coração Só vira o capô Eu soltei o chão A mulher é da pira O meu coração Se quer competir Pode chegar A minha ferrada Você não vai aguentar Se quer competir Pode chegar A minha ferrada Você não vai aguentar Aqui tem solzão Botando pesado A mulher não fica O junho espira Você vai de fuso que eu vou te ferrar A mulher é da pira A chegada de um baile Você vai de fuso que eu vou te ferrar A mulher é da pira A chegada de um baile Só vira o capô Eu soltei o chão A mulher não cresce O meu coração Só vira o capô Eu soltei o chão A mulher não cresce O meu coração Só vira o capô Eu soltei o chão A mulher é da pira O meu cabeção Se quer competir Pode chegar A minha ferrada Você não vai aguentar Se quer competir Pode chegar A minha ferrada Você não vai aguentar Aqui tem solzão Botando pesado A mulher não fica O junho espira Simbora, simbora Um cowboy do forró Ao vivo Noivação pra todos os fãs Se quer competir Pode chegar A minha ferrada Você não vai aguentar Aqui tem solzão Botando pesado A mulher não fica O junho espira Aqui tem solzão Botando pesado A mulher não fica O junho espira Se quer competir Pode chegar A minha ferrada Você não vai aguentar Se quer competir Pode chegar A minha ferrada Você não vai aguentar Aqui tem solzão Botando pesado A mulher não fica O junho espira Por que, por que Eu gosto tanto, tanto de você Por que, por que Me quero tanto Só você não vê Oh, 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 oh Alô, balacosta Vamos dançar forró Com o cowboy do forró Sabe dos teclados Gravando o seu aluno Seis Simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Pra te encontrar Ver o mundo de ponta cabeça Pra te amar Só você Cigana sereia Vai sentindo a pé E quer ser amada No dia de noite Mar de paixões Vai sentindo a pé E quer ser amada Cigana sereia Do meu coração Vai sentindo a pé E quer ser amada No dia de noite Mar de paixões Vai sentindo a pé E quer ser amada Cigana sereia Do meu coração Pra te encontrar Ver o mundo de ponta cabeça Pra te amar Só você Cigana sereia Vai sentindo a pé E quer ser amada No dia de noite Mar de paixões Vai sentindo a pé E quer ser amada Cigana sereia Do meu coração Vai sentindo a pé E quer ser amada Do dia de noite Mar de paixões Vai sentindo a pé E quer ser amada Cigana sereia Do meu coração Pra te encontrar Vira o mundo de ponta cabeça Pra te amar Só você sigando a sereia Vai sentir na pele Eu quero ser amada No dia de noite Mar de paixões Vai sentir na pele Eu quero ser amada Sigando a sereia do meu coração Vai sentir na pele Eu quero ser amada No dia de noite Mar de paixões Vai sentir na pele Eu quero ser amada Sigando a sereia do meu coração Amigos Teclados Volume 6 A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza Eu sei que vai ser tudo lindo nessa vida junto com você Que você foi a solução de qualquer problema sem aparecer Só você vem me amar, meu bem, eu não vejo como isso não dá certo Pode até dizer pra você que sou um bandido que eu não presto A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza Eu sei que vai ser tudo lindo nessa vida junto com você Que você foi a solução de qualquer problema sem aparecer Só você vem me amar, meu bem, eu não vejo como isso não dá certo Pode até dizer pra você que sou um bandido que eu não presto Pode até dizer pra você que sou um bandido que eu não presto A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza A nossa vida vai ser linda, uma beleza A nossa vida vai ser linda, uma beleza Depois que quer fazer amor Ela sua boca por amor, estreado por dinheiro, dinheiro Eu tô gamado o tempo todo, ela do tempo inteiro, o tempo inteiro Em Nova York ela usa roupa de grife Tá em Miami, tá em Miami, tá em Miami, tá em Miami A Ferrari ela é sensível, vai no Brasil, na praia de Salvador Elas gastam meu dinheiro, depois que quer fazer amor Elas são loucas por amor, estreado por dinheiro, dinheiro Eu tô gamado o tempo todo, ela do tempo inteiro, o tempo inteiro Elas são loucas por amor, estreado por dinheiro, dinheiro Eu tô gamado o tempo todo, ela do lado o tempo inteiro, o tempo inteiro Samir dos Teclados, volume 6, o cowboy do borró Eu quero chamar o teuão e a Paula de Barretas Silvani, gesta de cipó Faz a nossa aqui em cima aqui Vamos lá Ó o rebola tá bonito, hein Aguinaldo acabou de chegar aí ó Ó o rebola do homem, ó o Renan do Estudo Fera Ó o rebola do homem, outro é Alô índio, alô cigano Ó o Guinaldo com o Litão do Estudo, chegando aí ó Tá bonito, deixa o copo e te as pradinhas aqui Alô galera da pinga Eu vou falar pra galera de Barrilho chegando aí, ó Alô, tem, o salão do Miltinho tá lotado de mulher, ó Alô, Miltinho, tá bonito, vamos mais salir Cibora Ô, safoneira arretada aí Simbora, beck ball O outro tem a cintura de mola, é Tá bonit, tá bonit, tá bonit, tá bonit Valeu Samir dos Teclados O cowboy do forró Volume 6 Samir dos Teclados O cowboy do forró Realizei mais um trabalho aqui E quero agradecer primeiramente a Deus A todos os fãs, amigos E a galera de todas as comunidades que curtem Samir o cowboy do forró A galera de Santana Cipó Barreiros Vila São José Portume Buracão Samambaia Ribeirão do Bosque Ribeirão da Areia Cruzinha São João Marques Amorim Ribeirãozinho Cachoeira Lagoa do Serafim Lagoa dos Moreiras São João dos Piteiras Manguara Francisco Budaró Sata Tandubola Em Poeiras Toconhoz de Minas Genipapo Martins Tamanduá Mocó Muniz Araçuaí Mendes Nova Graça Zebelê Lambarim Estiva Itinga Taquarau Mucém Chinô Capão Lufa Queixada Chapadinha Ribeirão das Neves E Tira Baixa Quente Lagoa Grande Aquele abraço no coração de cada um de vocês Valeu Leve este show para sua cidade Samir dos Teclados O Cowboy do Forró Contatos 338839 8556 Ou 338887 8256 A partir de agora Você irá curtir Ele está chegando O maior forrozeiro de todos os tempos O Cowboy do Forró Samir dos Teclados Volume 5 Essa vai pro meu amigo assistente Aiquinaldo Para a paixão na de uma Simba 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 Ei, menina bonita Que mexe comigo Olha meu coração Ei, garota trevida Passando na pista Olha até o chão Ei, menina bonita Que mexe comigo Olha meu coração Ei, garota trevida Passando na pista Olha até o chão E vai descendo assim E entregando assim Fica comigo, anhã E rebolando assim E recabando assim Gosto de olhar Ei, menina bonita Levada Ei, garota bandida Safada Ei, menina bonita Levada Ei, garota bandida Safada E bota E bota pra mim E bota pra quebra aqui não, vai Ei, menina bonita Que mexe comigo Olha meu coração Ei, garota trevida Passando na pista Passando na pista Olha até o chão Ei, menina bonita Que mexe comigo Olha meu coração Ei, garota trevida Passando na pista Olha até o chão E vai descendo assim E entregando assim Fica comigo, anhã E rebolando assim E recabando assim Gosto de olhar Ei, menina bonita Levada Ei, garota bandida Safada Ei, menina bonita Levada Ei, garota bandida Safada Safada Oh, beijão Brr, brr, brr Brr, brr E se bora Se bora Se bora Se bora Ei, menina bonita Mexe comigo Olha meu coração Ei, garota trevida Passando na pista Olha até o chão Ei, menina bonita Mexe comigo Olha meu coração Ei, garota trevida Passando na pista Vai até o chão Se bora E vai descendo assim E entregando assim Fica comigo, anhã E rebolando assim E rebolando assim Gosto de anhã Ei, menina bonita Levada Ei, garota Bandida Safada Ei, menina bonita Levada Ei, garota Bandida Bandida Safada Estudio Feras Gravando tudo Ao vivo Que é só sucesso Se bora Se bora Se bora Se bora Estudio Feras Dá Allíio Feras Lá vai ele Pedalando Pedalando Lá vai ele Se manda Bicicletinha Lá vai ele Pedalando Pedalando Lá vai ele Se manda Bicicletinha Tava e ela pedalando, pedalando Tava e ela ensinando a bicicletinha A minha prima gatinha serada O que ela gosta é de dar uma pedalada A minha prima gatinha serada O que ela gosta é de dar uma pedalada Não gosta de carrão, não gosta de motão O que ela gosta é de dar uma pedalada Não gosta de carrão, não gosta de motão O que ela gosta é de dar uma pedalada Tava e ela pedalando, pedalando Tava e ela ensinando a bicicletinha A variela pedalando, pedalando A variela sonando a bicicletinha Pedala, pedala, pedala Só pra bicicletinha Deu pena com essa garotação de bola Ô, tchau, 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 tchau Ô, galinha maior Essa é a praga do Arcute Faça semana essa forró, hein? É um pra lá e dois pra cá Me apaixonei muitas vezes E no Arcute ela sempre está O MSN a gente se fala Mas não posso te tocar Me apaixonei muitas vezes E no Arcute ela sempre está O MSN a gente se fala Mas não posso te tocar É difícil imaginar E não poder te tocar Mas a canção é cantada E não pode até voltar É difícil imaginar E não pode até tocar Mas a canção é cantada E não pode até voltar Me apaixonei muitas vezes E no Arcute ela sempre está O MSN a gente se fala Mas não posso te tocar Me apaixonei muitas vezes E no Arcute ela sempre está E no Arcute ela sempre está O MSN a gente se fala E no Arcute ela sempre está Oh, oh, oh